Nesta terça-feira, 13 de dezembro de 2016, foram realizadas três sessões plenárias, uma ordinária e duas extraordinárias, para a apreciação dos seguintes projetos. O projeto em redação final de autoria do deputado Pericles de Mello, que institui a Semana Estadual de Promoção do Hip Hop, a ser realizada anualmente na semana do dia 21 de novembro, foi aprovado. O projeto em redação final de autoria do deputado Cláudio Palozzi, que institui a Semana Estadual de Prevenção e Combate a Incêndios Ambientais, a ser promovida anualmente na primeira semana do mês de junho, foi aprovado. O projeto em redação final de autoria do deputado Dr. Batista, Chico Brasileiro, Nelson Luer, Senereu Moura, Professor Lemos, Pericles de Mello e Rasca Rodrigues, que institui a Semana Estadual de Nutrição e Alimentação Saudável, aprovado. O projeto em redação final de autoria do deputado Gilson de Souza, que institui o Dia da Reforma Protestante, projeto aprovado. O projeto em segunda discussão de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei Complementar nº 94, de 23 de julho de 2002, que criou a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Infraestrutura do Paraná. O projeto aprovado com 49 votos. O projeto em segunda discussão de autoria do Poder Executivo, altera o dispositivo da Lei nº 17.617, de 9 de julho de 2013, que dispõe sobre a concessão, alteração, a renovação e o cancelamento de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS de estabelecimento do setor de combustíveis. Aprovado em segunda discussão com 49 votos. Em terceira discussão, com 46 votos favoráveis. O projeto de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Governo do Estado a praticar todos os atos necessários à extinção do Centro de Convenções de Curitiba e do Serviço Geológico do Paraná, transferindo suas atribuições ao Instituto de Terras, Cartografia e Geociências, ITC, e adota outras providências. Aprovado em segunda discussão, com 38 votos favoráveis e 9 contrários. Em terceira discussão, com 36 votos favoráveis e 6 contrários. O projeto de autoria dos deputados... O projeto de autoria do deputado missionário, Ricardo Arruda, que proíbe os estabelecimentos comerciais à exigência de valor mínimo para compras com cartão de crédito ou débito. Aprovado em primeira discussão, com 45 votos favoráveis e 1 contrário. Em segunda discussão, com 41 votos favoráveis. Em terceira discussão, com 39 votos favoráveis. O projeto de autoria do deputado missionário Ricardo Arruda, que altera a redação do parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 17.795, de 5 de dezembro de 2013, que dispõe sobre a criação da semana dos check-ups juvenil na Rede Pública Estadual de Saúde. Aprovado em primeira discussão, com 45 votos favoráveis. Em segunda discussão, com 39 votos favoráveis. O projeto de autoria do deputado Vilmar Rechenbach, que cria o Programa Estadual de Orientação contra Acidentes Domésticos com Idosos, institui a Semana Estadual de Prevenção de Acidentes Domésticos com Idosos, a ser realizada anualmente na primeira semana do mês de junho. Aprovado em primeira discussão, com 41 votos favoráveis e um contrário. Em segunda discussão, com 37 votos favoráveis. Em terceira discussão, com 41 votos favoráveis. O projeto de autoria do deputado pastor Edson Praksic, que concede o título de utilidade pública à comunidade terapêutica Manaim, concede fórum no município de Curitiba. Aprovado em primeira discussão, com 37 votos. E em segunda discussão, com 39 votos. O projeto de autoria do Poder Executivo, que dá nova redação ao artigo 32 da Lei nº 12.020, de 9 de janeiro de 1998, que instituiu o Fundo Paraná, destinado a apoiar o desenvolvimento científico e tecnológico do Estado do Paraná. Aprovado em primeira discussão, com 40 votos favoráveis. E em segunda discussão, com 39 votos favoráveis. O projeto de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Governo do Estado a efetuar a alienação dos imóveis que especifica situados na capital da Junta Comercial do Paraná. Aprovado em primeira discussão, com 44 votos favoráveis e um contrário. E em segunda discussão, com 38 votos favoráveis e um contrário. O projeto de autoria da Comissão de Tomada de Contas. Aprovação da prestação de contas das despesas dos senhores deputados, referente ao mês de setembro de 2016. Aprovado em primeira discussão, com 41 votos favoráveis. E em segunda discussão, com 38 votos favoráveis. O projeto de autoria do deputado Felipe Franciscini, que obriga os estabelecimentos comerciais e empresariais, prestadores de serviços de assistência técnica de qualquer natureza, localizados no Estado do Paraná, a fornecerem aos consumidores protocolo de atendimento e outras providências. Aprovado em primeira discussão, com 38 votos favoráveis. E em segunda discussão, com 37 votos favoráveis. O projeto de autoria do Poder Judiciário, correção monetária pela variação do índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, de outubro de 2015 a setembro de 2016, do valor de referência de custas e das tabelas do Regimento de Custas, estabelecido na Lei nº 6.149, de 9 de setembro de 1970, e modificações posteriores. Aprovado em primeira discussão, com 27 votos favoráveis, 10 contrários e uma abstenção. Esse projeto recebeu emenda quando foi apreciado em segunda discussão e agora retorna à Comissão de Constituição e Justiça. Estes os itens apreciados nas sessões plenárias desta terça-feira. Uma nova sessão está marcada para esta quarta-feira, no horário regimental, às 2h30 da tarde. Você pode conferir a ordem do dia no site da Assembleia Legislativa, que é o alep.br.gov.br.